Eu sou preparada e capacitada pro caô Malvadeza odiosa, mas meu lema é paz e amor Eu não tô bolada, na minha voz não tem nenhum rancor Só tenho esse jeitão de falar igual bandido Eu tenho tipo, eu gosto de cara sacana Que mexe igual uma manga, me fode igual uma puta safada E no final do dia ele não explana Não pode ser quebrado, tu tem que ser meu gado Eu sou a fêmea, alfiminha, você tá meu favo Deixa eles falar que eu abandonei Eu não rendo pra ninguém, só rendo pra os que escocei Quando eu tava no anonimato, onde que tava vocês? Agora eu tô com heavy body, foda-se, vocês caguei Eu tenho bailinha, tá? Nessa puta todo dia Eu não fudo com essas piranhas, nem gosto de judaria Eu sou uma poeta e que eu escrevo é pederastia Ele ama no estilo, fala merda em mim assim No meu bolso tem lobo, guará, tem peixe, ouça Apesar de tudo eu ser bem da minha resposta Quem fortaleceu vai ser lembrado, sem muita fofoca Se neurose é pra quem tem, saiba que eu tenho muito sobra Me chamar de mami, tu sabe que eu sou mais quente Igual Arnaldo Sacomani, também sou muito exigente A mais cobiçada, tu é vapoio, eu sou a gerente Se ele fala que eu não sou sexo, esse bof mente E aí, siga lá, ei, siga lá, ei, siga lá, ei de novo Tchau, tchau